Música Sejam bem-vindos a este jogo tão emocionante! As duas equipes estão com fome de gol e veremos quem levará a vitória para casa! Bola, 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 o jogo começou! Bate-se curto Bate-se curto Bate-se curto Bate-se curto Bate-se curto Bate-se curto Bom lançamento! Bate-se curto Bate-se curto Bate-se curto Bate-se curto Bate-se curto Passe direto Passe curto Passe de bola, o time toca a bola O time toca a bola Vai passando, o time toca a bola Chute, sai a bola, é tiro de meta O time toca a bola Lindo lançamento Gol Aquele foi um grande tiro Um golaço De novo Olha o lançamento É lançamento lateral O time toca a bola Vai passando, o time toca a bola Vai passando, o time toca a bola O time toca a bola Acabou o primeiro tempo do jogo Vai passando, o time estado Vai passando, o time toca a bola Vai passando, o time toca a bola Aí Vai passando, o time toca a bola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL